Meu Deus, toma essa! Bora lá! Ó, Arthur, você vota em quem? Ó, dá o dela, Arthur! Dá o dela! Dá o dela aí! Oxi! Ah, do Davi, Davi, você morreu! Deixa ali, ó! Gente! Ó o Davi, tem que deixar o papel ali! Porque você morreu! Tá eliminado! Ó o Davi! Davi! Bora lá! Ó, volta! Voltação! Arthur! Carol! E Ana Clara! Olha, gente, eu vou se apresentar Ana Luísa! Eu não vejo ela! Eu não vejo ela há muito tempo! Eu sei! Eu, meu caro! Vem aqui! Eu voto na Ana Luísa! Você! Eu voto em você! Por quê? Porque você é inocente! Porque eu sou inocente? Porque eu acho que você é inocente! Arthur! Você vota em quê? Você vota em mim? Na Clarinha ou na Carol? Quê? Você vota em mim, na Clarinha ou na Carol? Eu não vejo ela! Eu não vejo ela! Não, a vida estourou! Aí tá! Tá! Vai, volta! Tem! Vai, volta nela? Então, dois pra mim! Você vai votar em quem? No Arlu? Em parte! Vai, em parte! E você, Ana Luísa! Você vota em quem? Nela? Ou nela? Ou em mim? Ou em mim? Não, tá nela? Pode mostrar! Não! Não pode mostrar! Bora! Bora começar uma nova partida, né? Porque... Bora! Vou fazer a técnica na cabeça! Só pra vocês verem que eu não sou impostor! Ah, cadê todas essas peças? Não sei! Meu Deus, mano! Quem foi que colocou a peça aqui? Eu sou minha, mãe! Eu sou minha, mãe! Eu não brincando aqui, mãe! Começa do 1, gente! Do 1! Você não sabe o que é 1? Eu sei! É só procurar o 1, gente! Meu Deus! 3! Eu sou bem do Domingão! O quê? Por causa disso daqui, ó! 1! 1! Oh! Não vai! Não, não! Pode começar outra partida! Não! Não, gente! Eu sou moleque! Alguns moleques fizeram! Virem minha cara! Me revelaram quem eu sou! Não, mãe! Eu sabia! Eu sabia! Não vai brincar, mãe! Não! Agora é sério! Agora é só! Ó! Bora começar uma nova partida! Acabou a partida! Vocês revelaram! Acabou a partida! Ai, meu! Eu não fiz nada! A mãe que colocou o pipa aí! Tem nada a ver! Não! Não! Pronto, Miguel! Ó! Calma! Não! Calma! Calma! Eu começo, né? Porque eu! Agora é sério! Isso aqui não pode! Agora fica a mesa! Não! Cortado! Ó! Bora pro Leste! Bora pegar! O que você não faz? O dono saiu do banheiro! É! Sai! 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 Beleza! Vamos estudar no banheiro do banheiro logo! Vai lá! Eu peguei não! Calma! Já sei! Eu vou ficar muito longe! Bora! Partida começou! Partida começou! Não! Pode passar! Bora, bora! Bora começar! Eu vou fazer minha text! Carol!